Música Tua áurea é tão iluminada Como uma cascada de luz Seu caminho, uma verdade estrada Que nos levam às pecadas de Jesus De tranquilo, sorriso irradianante Face macia como pétalas de flor Nos olhos, nas pedras de antes A chama viva, a chama viva do amor Bezerra de Menezes, nosso guia Recebe com carinho esta dança Intercede sobre nós, junto a Maria Pedindo cada vez mais proteção Daqui todos unidos a uma peça Pedindo sobre o céu azul de anil Intercede sobre nós, junto a Maria Pedindo cada vez mais proteção Daqui todos unidos a uma peça Agradecemos ao irmão que não esquece Os seus pequenos que ficaram no Brasil Agradecemos ao irmão que não esquece Os seus pequenos que ficaram no Brasil Agradecemos ao irmão que não esquece Agradecemos ao irmão que não esquece